Como é que você tá? Estamos aqui com Clara Dostandade. Também conhecida como Miss Porco. Também conhecida como namorada. É assim que você trata, seu amor. E a gente vai jogar... Quer falar comigo? Fala comigo. Secret of the Man! É o jogo mais hardcore possível. É pesado. Prepare-se. A coloração já denuncia, né? Rosa e tal. Ah, é. Já começou. Ai, meu Deus. Peraí. Não, não. É porque ele desce, se eu pegar aqui? Entendi. Eu não precisava pegar... A bomba. Meu Deus, fodeu. Já morri. É que eu esqueci. Calma, pessoal. Eu tô só... Eu tô... É só o treino inicial, porque... Eu sempre esqueço como é que se joga esse jogo depois que eu jogo. Peraí. Aí, um cara morreu. Um amigo seu morreu, cara. Um amigo seu morreu. Ele morreu. Eu também morri. Agora, o homem vai fazer como você faz. O picudo. Vou te mostrar como você faz. Eu vou dar um tapa na cara dele aqui, ó. E merda. Aqui, ó. Aprenda com mestre. NÃO! Eu disse que é um jogo hardcore, se até esse daqui, ser expediente, não consegue passar dessa fase. Eu mirei pra parede, então. Eu tô envolvendo. X de volta e manda bala, vai. PÁ! 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 Esse é amigo. Ih, caralho. Esses homens ali de novo. Meu porra, mano. Que saco. Deixa eu viver minha vida. Essa é a única emoção do jogo. Que eles foram perseguidos. Não, não. Nós vamos morrer. Vai. 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 O que é que você faz? O que é que você faz? Piu. Segura na cara. Não é o R. Não. Isso. Oh! Agora deixa eu tentar. Não! Não! Claro! Tell! Eu sei. É o que eu tô falando. Ó, pelo menos eu tô com um sticker agora. Agora é só pular no cara. Tá aí. É, porque você não me avisou que eu tava... Aí, ó. Yeah! Who's a motherfucking... Fucker? Motherfucker. Não, ela tá me xingando. Foi sorte. Foi sorte. Eu tô me xingando se eu tô falando. É, foi sorte o caralho! Foi sorte. Uhum. 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 Não, não, não. Theo, Theo. Eu que ia jogar. Parou. É, foi sorte. Daí eu me mato. Não, essa é a melhor, gente. Vocês vão ver que eu sou muito boa em pular. Foi sorte. Six Spots. Insano. Uhum. Insano. Porra! Desculpa. Cê morreu também, tá? Esse mapa é um caos. Tá, mas cê morreu. Theo, não precisa me dar ordens. Eu sei o que fazer. Eu sou burra. Põe ali. Clara. Ali, ó. Não! Não! Sobe de volta! Sobe de volta! Sobe de volta! Sobe! 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 Morreu. Eu entendi o que eu tenho que fazer. Eu só preciso não fazer. Não precisa ficar me dando instruções. Tá, você desce ali. Theo! Desce ali e daí você pega o negocinho. Deixa que eu sou burra! Vai. Vai, faz o que eu mando. Aí, agora se solta. Agora pega o negocinho. Vai. Pega o negocinho. Para. Televisão do Médicos. É o negocinho. Vai, cola na cara do outro. Eu sei o que eu tenho que fazer. Meu Deus! Cola na cara do outro. Vai. Ela só é imbecil. Não desce! Não! Sobe! 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 Olha a cagada. É que eu não sabia que ele ia me ver aqui. Eu me escondi nas mãos. Agora você desce ali. Desce. 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 Agora pula ali. Agora corre. Não! Corre, Clara, corre! Não! Isso! Isso! Pronto! Isso! Agora mira! Quando aparecer o guim ali, se atira. Ali, oh! Apareceu! Você acertou o círculo! Sou foda! Não! Eu vou ficar aqui. Vou ficar duas horas aqui se eu quiser. Claro, continua! Caramba Ou você anda Tom's got nothing on top Não sei, I'm glad Ray's brain Is it him? Is it Rayman? Humans aren't fewer Ah, eu consegui Wasn't that amazing Incrível Incrível Natal? Incrível Insano BOOM BOOM É mais comprido BOOM BOOM É tipo assim? Tipo assim Eu pareço um cajolo Latindo Tchau